Sejam bem-vindos a mais uma parte da Capê do Malos, Lâmina Escura, aqui no canal do Zang. Então, na última parte, o Arquion chegou, né? E com ele veio mais exércitos do caos pra atacar a gente. Então, hoje iremos sobreviver a isso. Só pra colocar aqui, colocar o ponto do Lobrin. Força da arma pro exército, bem interessante, dá corpo a corpo também. Incognoscível. A presença de uma poderosa feiticeira na Arca Negra fornece oportunidades de tecer os sortilégios mais sombrios. Resistência e magia para todas as unidades, ataques de magia e taxa de pesquisa pra todo mundo. Maravilha. Isso aqui vai ser uma delícia pra usar contra o caos. Pode trazer o Lobrin aqui pra cima pra gente... O que tá a situação aqui embaixo, né? Já tem umas da Amundi pra bater. Não tá nada simples, não. Provavelmente vai ser atacado em Skag. Não, eu alcance de atacar aqui agora com o Pardec. Eu vou tentar fazer uma emboscada. Pra pegar o exército do Mazda Mundi aí, que tá grande. Aqui eu consigo, 80. Vamos aqui. E aí no próximo turno a gente consegue atacar. O seu, a gente vem pra cá. Acho que ele não tem alcance. Porto do Salteador, guarnição. Santuária de Sotec. Espera aí, depois a gente coloca. Na verdade, já tá construindo guarnição, né? Então coloca... Essa construção aqui de cavalaria. Ou... Um de crescimento, pra melhorar mais rápido. Tá, rebelião aqui no Salão das Bruxas. Ataca aqui as unidades pra ajudar, vai. Se eu conseguir. Melhor isso daqui. Dois turnos pra melhorar a guarnição. Malus. Agora a gente pode colonizar aqui a Torre Dourada. Skavens. Ah, não é Skavens, na verdade. O Morgror, o Assombrador, tá aqui. Pô, até bom, na verdade. Agora eu não imaginei que o Morgror estaria aqui. Caraca, só tem Minotauro no exército dele, maluco. Calma aí, eu já vou lutar disso aqui. Você pode ir embora então, cara. Eu tinha chamado você só pra pegar a cidade aqui, mas... Pior que eu nem reparei. Eu achei que essa corrupção do Caos aqui era por causa do evento mesmo. Almirante Mulvar, coloca Inexpugnável. Cada arca negra é uma fortaleza sem igual. Jogar as contas com as defesas de pedra negra é uma estupidez que beira loucura. Essa aqui nem tá tão forte, pra falar a verdade. Bom, aqui tá tendo rebelião, né? Vou deixar melhorando a guarnição. Essa daqui. Constrói... Constrói essa daqui, que a guarnição é melhor. A montaria da presa do dragão melhora aqui também. Melhora a guarnição aqui. Lá se foi todo o meu dinheiro. Engmir, a gente tava indo aqui ajudar pra atacar os vampiros, né? E a Caladriel tá recrutando aqui a alfa-bruxa. O próximo turno tá livre. E a gente pode começar a operação dos anões. Tá, então já olhei Engmir, Trillian já também. Aqui estamos sob cerco, né? É bem puxado até esse cerco aqui. Tem dois turnos pra eles fazerem cerco, senão a gente vai ter que lutar. Esse aqui em campo aberto, igual eu fiz outra vez. O Karotkar já tá com a vida cheia. Então a gente aguenta esse exército aqui, se eles vieram atacar a gente. Eu tava pensando em trazer ele pra atacar aqui, mas é melhor eu deixar eles atacarem da cidade. Que aí pelo menos eu consigo matar o exército inteiro, né? Espera aí, lobrem. Não sei se eu trago você pra cá agora, se a gente começa a descer de novo. Sobe. Aqui você acha que tem o alcance pra ajudar, né? Vamos ver. É, acho que não pegou o suficiente pra ajudar na cidade ali. Talvez tenha pegado. Nossa, manutenção. Buscorsal é 2, presos infantil é 3, 5. É isso que é um exército, cara, hein? Olha, 18 pra carrascos, mano. Nossa, velho. Eu vou abusar muito esse exército aqui agora. Quanto que é pra guarda negra? Não tem nem manutenção. Não custa nada pra manter a arca negra. Pra guarda negra. Nossa, posso colocar muita unidade roubada aqui nesse exército agora, velho. Cara, que é o rude. Ah, a gente lutou contra os vampiros aqui na última parte também. Repara a guarnição primeiro, pra melhorar... Repara a muralha. E é isso. Vão ter mais rebeliões à frente aí, mas tudo certo. Acabei de perceber que eu não coloquei timer pro vídeo. Tá, o Alastar eu achei que ele ia atacar Skagg, mas ele tá indo pra outro lugar. Aparentemente pra alguma cidade que eles têm aqui na parte da Lustga. As cidades do Teclas, muito provavelmente. Ah, eu ia atacar os Homens Fera, mas eu esqueci. Bom, eles aguentam um turno lá, vai. É, tanto que conta até pra missão do Malus aqui, pra enfrentar eles. Então vamos lá, enfrentar o Morgor. Não sei se vai contar pra missão de busca dele, mas seria muito bom se contasse. Ok, temos uma quantidade absurda de Minotauros aqui pra enfrentar. Não vai ser uma tarefa muito simples, não. Mas temos bastante carruagem aqui diante... Grande pra pegar eles. Cristais Negros pra derrubar eles também. Deixa vocês aqui. Malanar fica do outro lado aqui que você vai ajudar também a pegar algum. Na verdade eu vou separar vocês aqui. Vocês, outro grupo aqui. Na verdade, preferência, mais longe possível desse mato aí, velho. Porque é horrível. Malus aqui no meio. Espada o Soturnos, espera aqui. Perfeito. Vamos lá, meu nobre. Aqui, a gente já pode até pegar esse Minotauros aqui. Malanar pode se jogar nesse Minotauros aqui. Vocês aqui. Medusa em cima de um aqui também. Olha os cachorros aqui também. Pêndulo assombroso aqui nesse Zungor. Pô, eu tô morrendo. Como é que é perto demais? Olha. Pêndulo assombroso aqui nesse Zungor. 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 Ok, aqui não deu muito certo. Malus. Me dá uma força aqui. Também a galera apoiou bastante. Vamos mandar uma ajuda aqui. O que tava no fundo? Chamão, lulante selvagem. Persegue-se a galera aqui. Persegue-se a galera aqui. Cheguei a se ferrar, hein? O Morgon tá aqui também. Não quer pra ligar aquela esquerda do carro. Já invocou, na verdade. Jogou umas arpias aqui em cima da gente. A Mala Narda sai daí. Ajuda com esse Minotauro aqui. Porque ele tá batendo nosso Medusa pra caramba. Provavelmente perderia menos gente usando a resolução automática. Mas aí ia ficar muito fácil, né? Eu sei que a batalha contra Minotauro assim, nessa quantidade, não é nem um pouco fácil. Vai dar uma ajuda aqui, Medusa. Vocês pegam esses sentidores aqui. Flanqueia aqui vocês. Flanqueia aqui vocês. Várias. Estamos quase ganhando o Morgrar aqui. Dragons! Vocês evitam pra casa. Eu tô me ignorando. Eu tô terminando esses minotauro aqui. Os Bichos estão chatos velho. Tem um ataque que se torna! Os Tarion estão indo! Eu estou jogando com vocês! Um ataque que se torna! No ataque que se torna! Luki, avançando! Sorcero de Grun! Não há merda! Vá, avançando! Vá, avançando! Vá, batalha! Vá, batalha! Vá, vestiguras! Morbids entrando a fugir Malanar vai pegar os arqueiros deles, carros de flagelo também Pega essa galera que está fugindo Não vai dar para alcançar o morgo não, hein? Deixa essa galera aqui Vem pegar o xamalo longe deles aqui Sai daí, maga Correram, não foi nem um pouco fácil Derrubo essas arpias aqui logo para mim Por isso que eu preciso melhorar urgente o exército do Malus Que está horrível Já era para atacar o guarda negra e o escambau Olha aí, olha Vem com aqueles minotauros ali, aqui tem 15 Perdi provavelmente o cavaleiro de Gélidos também E um ringue que eu vou ter que lutar de novo, provavelmente Quanto que é esse Provavelmente vou ter que chamar o Tzarkan para a batalha Para ter alguma chance Porque era para estar atacado no turno anterior Só que eu vacilei, senão já era para estar todo mundo morto Já que eu estou atacando uma cidade Não sobrou quase ninguém do meu exército Essa somata se chama ululante aqui da selvagem Que é chatinha Que é chatinha Ok, pica Ok, perdi várias unidades aqui Infelizmente por GK roja de flagela também Que vai ser difícil voltar lá para recuperar ela Coloca essa aqui para Frenesi Não sobrou nem muito infantaria para mim Coloca para o Malus Vamos esperar avisar aqui Ganhar reposição Aí agora no próximo turno eu vou lembrar de atacar Que eu já deveria ter feito isso E já estaria com a cidade nesse turno Recuperando o exército Se o Kroger aparecer agora eu morro O Kroger aparecer agora Cerca aqui contra o último exército que falta Penúltimo na verdade O outro está escondido lá Então vamos lá Aqui tem 6 canhões Vai ser tão difícil Quanto a última batalha que a gente fez Mas temos bastante cavalaria para isso Ok Preciso localizar os canhões dele primeiro Temos 2 aqui 3 aqui Não, 4 aqui e 2 aqui Ok Então provavelmente eu vou tentar quebrar essa parte da muralha Com esses canhões Esses aqui vão tentar se matar aqui na No portão Coloca 3 de vocês aqui Vou deixar toda minha cavalaria aqui Onde está a cavalaria deles A gente vai sair lá fora para encontrar eles Se bem que acho que aqui vai ser mais fácil né As caleiras do caos deles estão aqui Mas tudo bem, eu deixo aqui então a gente Sombras Fiquem aqui para acertar essa cavalaria deles Elfa bruxa fica aqui junto com os corsários Para torre de cerco deles Espadas soturnas fiquem aqui A general que eu coloquei fica aqui também para ajudar nas torres de cerco Elfa bruxa esperem aqui Eu não quero deixar vocês lá Sendo um alvo fácil dos tiros deles Na verdade fica aqui porque aí depois é só pelo muro Se não tem que dar a maior volta Acho que é isso Tá, tem que estar eles negros aqui ainda Coloca aqui então Tá, o modo escaramuça sai fora para todo mundo O modo guarda está ativado Tem que ativar o máximo de torre possível Então vou ter que deixar uma Elfa bruxa aqui Perfeito, aqui é onde temos nossas bolas de fogo Normais né, não as gigantescas Então vai dar para machucar um pouco aí a O canhão dos infernos deles E a mira do canhão dos infernos lá que é mais importante As torres a gente mata Sem problema Apareceu, tomou flecha Os trolls aqui, né Querido caso aqui né Não vai tacar tudo de flecha não Sobrou duas Sobrou duas Estão tirando no portão conforme eu falei O que eles iam fazer Vamos ver se consigo sair com a cavalaria aqui agora Eu acho que não antes de destruir o portão Não acho que as crias do caos não vão querer correr né As ruas estão indo Salve para eles 72 Então Sim Vai conseguir sair mas acho que não vai ser tempo o suficiente Bom, já deixei uma infantaria aqui, qualquer coisa Vou trazer alguns dois espados soterrns aqui para ajudar Pega o canhão lá, o canhão aqui, um pouquinho mais para cá, nossa general ajuda aqui, você aqui, você aqui, vocês aqui, tirando essa galera aqui, comparado com os salvadeiros do caos a gente é bem lixo, mas a gente tem quantidade e flechas aqui, para dar apoio. Os salvadores escutados! Talak! Vem, reclam! Vem, reclamar! Vem, reclamar! Vem, reclamar! Vem, reclamar! Estão correndo, só temos agora a galera dos guerreiros do caos, ou, o canhão dos infernos. Acho que a gente matar o general deles, a gente mata o deserto inteiro. Ah não, tem uma galera aqui ainda. Bom, então vira para cá vocês, porque provavelmente eles vão recuar para dentro da cidade, né? Acontece muito isso. E caso eles recuem para fora, vocês ficam aqui virados para cá. Três cristais negros ficam aqui. Vamos colocar uma cavalaria, deixa eu ver, eles estão vindo daqui. Então eles vão tentar escapar aqui. Coloca outra, uma alfa bruxa aqui, sei lá. Vocês também podem bloquear a caminha aqui. Truchy, para frente! Nathurothi, vindo! Aí, conforme eu disse, eles vão correr para dentro da cidade aqui. Truchy! Glória à destruição! Acho que foi o canhão dos infernos, não consigo perseguir a infantaria, porque tem algumas deles na muralha, aparentemente. A gente vai lá só bloquear o caminho. Truchy! går um pouco para cá vocês! E agora... Vino um pouco para cá vocês... Batalho aqui! Normalmente! O seguido de ordem! Tendo que acertar aquela galera ali velho! O hoste mercedoso! Muita eles! Os cavalos escuros! Estão ansiosos para a batalha! Os cavalos escuros! Vamos! Drukki! Forne! Perfeito, matou todo mundo! Vitória heróica! Ok, vamos transformar eles em escravos. Sobrou só 12 infantarias e o senhor deles. Eu consigo matar eles em seguida. Stirland foi destruída, então acho que o Carlos já deve estar bem longe, aparentemente. O outro exército aqui vai tentar fugir também, provavelmente. Ou recrutar. Rebeliãozinha vindo, mais uma rebelião vindo. Estamos aí para isso. Retalhador de crânios. Até mesmo assombrador pode sucumbir diante de um adversário do mesmo calibre. Derrotou o Morgor Assombrador. Pingente Depenador de Pombos. O usuário desse pingente bizarro é protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras. A lealdade já vai ser restabelecida. Construtor construiu sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados. Esteve presente nas regiões e acompanha o andamento das construções. Haja saques e rebeliões, hein? Malus, o que sobrou do nosso exército para a gente lutar aqui? Pode não ser suficiente. Vamos ver o que a resolução automática vai querer matar, senão a gente luta. Matou o meu gélido e duas infantarias. Está tranquilo. Pelo menos eu vou ter que lutar de novo. Vamos ocupar isso aqui. Homem esfera destruídos. Construir isso aqui de crescimento. Vamos guardar esse crescimento para melhorar a cidade. Recruto isso aqui. Duas sombras para tapar o buraco que eu perdi aí. E uma espada soturna. Você, coloca aqui. Vamos terminar de matar esse cara aqui. Só passar por cima deles. Coloca a liderança. Agora... Lobren chega mais perto aqui. Até o alcance tocar esse cara aqui e depois ir para a cidade. E ele não tem tanta coisa e com a quantidade de sombras que a gente tem... Talvez até dê certo. Eu posso até chegar aqui mais perto para dar ajuda com os canhões da Arca Negra. Vamos ver se ele vai querer correr. Não tem para onde ele correr, na verdade. É só matar ele aí. Coloca... Escravos. Vai para dentro de Carão de Car. Para enfrentar a rebelião. Servos do Calo destruídos e estamos livres. Aí, dessa vez foi muito melhor do que da última, hein. Obviamente eu vou gastar aqui para melhorar a guarnição. Essa cidade está sendo atacada o tempo inteiro. E aqui eu vou construir o Palácio dos Mercadores de Escravos, finalmente. Esse palácio é resultado de anos de trabalho e sacrifício. De outra pessoa, é claro. Não meu. Isso não. Renda gerada pelas construções de senzala e mercado de escravos mais 30% para as regiões da província. Taxa de declínio de escravos menos 5% para todas as províncias. Penalidade para a ordem pública dos escravos menos 10% para todas as províncias. Que é muito bom. Vamos colocar esse aqui. Vamos melhorar aqui também. Senzala e mercado de escravos. Senzala e mercado de escravos é só esse aqui, né. É. Seria bom construir aqui, talvez, na condição das sombras. Não, vou deixar assim. Melhorar só os portos aqui mesmo. Então, o Idelos Neck também pode deixar o level 4 aqui, porque eu quero essa cidade bem protegida. Na verdade, calma aí. Então, você... Vamos descer aqui até a ação das bruxas. Tenta atacar a rebelião para mim aí. Conseguiu, muito bem. Talvez mais uma atacar unidades no próximo turno e a gente consiga matar de vez. Mas a mundia não quis cair na minha emboscada, né. A reserva da Lastar está descendo para a lustra. Então, vamos com o Pardec para cima de Bredjoburgo. O que a gente tem. Ele só conseguiu recrutar aqui... O Saori Pavoroso, que é preocupante. E o Mazdamundi por si só, né. Talvez se eu trazer aqui a Nossa Senhora, a gente não precisa lutar de novo com o Mazdamundi. Evitar esse estresse. Essa província de Parroax, eu não sei se eu vou pegar não, hein. Beasts, matem! Satisfre a sua raça. Perdi três lãs pavorosas com ela. Mas tudo bem. Pergaminho da Pedra. Muitos magos se lembram de um feitiço antigo, capaz de mover montanhas. O ataque Pétrio. Provincia garantida. Colocamos Crescimento e Escravos. Perfeito. Bredjoburgo. Tira isso aqui para a gente colocar a Guarnição. Coloca aqui Mangralma. Reunindo o poder doentio de Shishi. Shishi. O Mago enfraquece a vontade dos inimigos em sobreviver à batalha. Ok. Decreto aqui Crescimento também em Ordem Pública. Ou Crescimento e Reina Gerada. Eu cresço cansado. Cara Ghurud, eu vou deixar você level 4 para conseguir uma guarnição. Pode reparar esse daqui. Aqui está sobre rebelião também, né. Tá. Eu vou juntar o Crescimento para deixar level 4 agora. Aqui em Cara Casgal também está no sub-ataque. Não vou arriscar resolver isso aqui automático porque o jogo deve me matar. Nenhum vai viver. Deu e morte. Tá. Risquei e deu certo. Menos mal. Eu não tenho que lutar também. Porque estou bem enjoado de lutar a batalha de rebelião. Deixa eu ver aqui embaixo se eu vou ter a mesma sorte. Aproveitar que a resolução automática foi boazinha comigo. Pelo menos uma vez. Esse aqui está mais para a esquerda. Acho que não vai dar não. Aí da outra vez deu. Cara, o mesmo exército. Nós vamos fazer. Ae. Perfeito. Milhar da cara que zora para o level 4 para melhorar a guarnição depois. Crescimento aqui. E acho que é isso. Seguragem da aurora. Não, guarda o crescimento aí porque a gente vai precisar. Você pode até subir aqui. Vai ficar monitorando para a minha região aí das construções até que a gente consiga ter uma defesa decente contra os elfos nobres. Por isso que agora a gente está fazendo fronteira com eles, né? Capo da lua, muralha, urgentemente. E lobrem, você pode começar a descer depois, hein? O avião do Alastar está agora. Acho que ele decidiu para a Skaggy. Lothurn e Itza fizeram aliança. É porque eu... Ih, ferrou. O Kruger já está vindo putaça aqui com o Carnossauro. Ainda bem que ele não tinha alcance. Moranzti. Algo me diz que você é fã da Morafe. Você é só uma cópia fajuta dela. Ah, bater na rebelião para mim? Aí sim, mano. Obrigado. Se desse, eu colocaria o exército do Lobrem lá do outro lado de novo para o Malos conseguir recrutar as guardas negras de Nagarondi por ele. Vamos lá, orcs. Estão apostando que vocês vão ganhar dos anões aí. Confederação dos anões com o Karakizorn. Vamos lá, gente. Quero que vocês batem no Arkham, mano. Está perdendo força. Quem procura minha audiência? Rindo das Dunas, não quero nada com você, velho. Faz essas confederações aí que daqui a pouco vai ser briga de peixe grande nessa bagaça. Rebelião, Monte Mumbad? A gente aguenta. E aqui, Rocha do Pavor? Também aguenta. Ih, tem na... Nossa, tem rebelião em todo lugar, velho. Caron de Karr. Está de boa essa rebelião aí. Tá, vamos por partes. Monte Mumbad primeiro. Está meio a meio, né? Aqui, acho que eu já abusei muito da sorte da resolução automática. Dessa vez ele matou o meu exército inteiro. Então, deixa quieto. A gente luta depois. Rocha do Pavor. Aqui minha guarnição é boa. Só que está meio a meio também. É, deixa assim, velho. Melhor. Retor. Quando os feitos de outra hora podem ser apagados por uma palavra bendita, qual a necessidade de leis e integridade? Caraca, é muita rebelião, velho. Tá, agora o problema Kruger aqui. Eu tenho um exército. Ele não está cheio. Isso aqui que você tem aqui, meu querido. Algumas unidades abençoadas. Sauros. Está tomando atrição. Eu poderia tentar te emboscar. Eu vou tomar atrição também se eu fizer isso. Acho que não seria uma boa ideia, não. Mas o que seria uma boa ideia é deixar o Tzarca me possuir. Porque aí eu tenho certeza que eu consigo bater no seu exército. Porque tem unidades bem fortes aqui. Eu não sou um exército. Vamos fazer isso, Tzarca. Chega mais. Depois a gente pensa... É, estou muito querendo fazer emboscada nele. Só para ter mais chance de matar o exército inteiro dele. Mas ele já está machucado mesmo, né? Não vai mudar muita coisa. Porque ele vai me atacar nesse turno. Então eu vou fazer emboscada. Você ataca aí de novo as unidades. Se você conseguisse atacar de novo, acho que a gente conseguiria ganhar na resolução automática. Cidade antiga de Quintex. Tem uma rebelião do caos aqui também. Tem uma rebelião aqui de Skavens em Rex Oatio. Vamos chegar aqui para defender. Skag e Gornição. Level 3. Deve até para tentar fazer uma paz com o Mazdamundi que ele com certeza aceitaria. Estava pensando em transformar alguém em vassalos aqui só para... Me ajudar a atacar o Vords. Acho que o Mazdamundi seria uma boa ideia. Uns vassalos de homens lagartas assim. Mas o Gorog também seria bem legal. Só que ele está com 7 cidades e ia ter que chegar na lustra inteira para conseguir transformar em vassalos. Ah, isso não é legal. Então acho que vou escolher o Mazdamundi mesmo. Me encher o saco, né? Então vou ter que assumir uma vassalos para ele aprender um pouquinho a ser obediente. Quem ainda se mexeu? Para você... Eu tenho que colocar você aqui perto dessa região. Aqui mata o exército do caos, se consegue. Perfeito. Coloca para você um corcel negro. A magia negra corrompe até os melhores corcéis elficos que se tornaram assassinos de pelagem negra totalmente diferentes das nobres criaturas de outra hora. E também vamos descer aqui em direção a regiões perto do Vords. Tem uma rebelião aqui em Ahain. A facção da Lifanar. É rebelião em todas as províncias, basicamente. Ok. Bom, espero que a emboscada funcione. Vamos lá, Crooker. Estou te aguardando. Ingmir está chegando aí nos vampiros. Muito bom. Esqueci a sensação de mexer o Lobrin para ele descer, não era para ele estar subindo mais. Fora que o Lobrin é a melhor fonte de recrutamento no momento. Perfeito. Aliança Militar. Lothern e o Império. Agora sim foi uma aliança digna de respeito, hein. Porto Salteador, vocês vão ver. O Brejoburgo. A emboscada foi frustrada. Ok. Ele quis atacar a cidade ao invés de me atacar. Não sei se a torre dourada é uma cidade customizada. Acho que não, né. Ah, é não. Campo aberto, mas pelo menos a gente está do lado que não tem vegetação. Maravilha. É só deixar eles virem para cima da gente. E temos o Tzarka para nos ajudar nesse momento apertado. Ok. Começamos com 22 eventos de magia. Está ótimo. Vamos recuar na nossa formação aqui para perto dessa Preda. E vamos colocar essas infantarias aqui e esperar o Crooker virem para cima da gente com aquele bichão dele lá. Te aguardo. Para o Malos perder bastante vida, a gente chama o Tzarka para ajudar a gente. Senão não precisa. Vocês podem ficar aqui. Essa Pedra aqui mesmo. Lanças Pavorosas. Segura aqui. Sombras. Em um lugar até lá para na derrota. Para a destruição. Pego. Ele vai ter que estar mais difícil para a destruição. ó ai... esse está indo em baixo o cara. Ok. Vocês e o Malanar Esconderia vocês, mas não dá pra esconder Então fica aqui, Medusa fica aqui Vocês fica aqui Vocês abrem mais informação pra cá Opa, será o Malus Malus Agora sim Os Terradontos se aproximando aqui Não quero que vocês persigam ninguém Então desliga o mão do guarda aí Mas vira aqui neles pra mim O que vai ser mais efetivo é que eu mandar a Feiticeira lá bater neles O que foi isso? É, dá uma volta aqui vocês que a gente vai pegar eles no momento oportuno aí Talvez eles persigam a gente Ou não, vamos pra cima deles aqui então, já que eles não vão perseguir Tá, vocês não era pra estar com o modo escaramuço né gente Tá, peraí, o Kruger tá vindo pra cima da gente aqui A voz de flagelo, faz o trabalho de vocês aí E a burro deu bem as feras Arnossauro selvagem Atira nele aqui Flechas Medusa linha de frente Deixa a espada soturnas aí pra cá O Malanar pode se jogar aqui Não sei se consegue passar aqui na frente deles Vamos dar discord aqui em todo mundo Debuff também Passar daí tem o Escaladeiro de Géridos E agora flanqueia aqui Pode ficar brigando com essa galera aí Pega esse cara aqui e vem ter ele no Mercado Saurio Ah, eu vou chamar o Tzarka, vai Não, ele nem vai lutar Pega essa galera aqui Não sei se vem pra cá ajudar Arqueiros, dá uma força aqui desse lado aqui Que tem muita gente atirando a gente aqui Inclusive temos magia que eu não estou usando Palma das sombras aqui E vou mandar um pêndulo em seguida Vem pra cá, Malanar Tenta voltar essa galera aqui Embora eu acho que não vai dar O Kroger tá com ódio nesses Escaladeiros de Géridos aqui Pega a galera aqui Vem pra cá vocês Vem pra cá vocês Vem pra cá vocês Conseguiu Conseguiu Mira aqui no Kroger Malanar vem pegar aqui o chefe deles Letra do Mercado Saurio Para perseguir Não vai perseguir não, deixa ele aí É a infantaria que é a mais importante Vocês saem daí arqueiros Se conseguirem Kroger desistiu Contra-ataque vai ser sinistro meu amigo Só sorte que eu não estou conseguindo Não estou conseguindo grutar nada Que preste Há um bom tempo Eu não queria matar ele Então deixa ele com a vida que ele está Porque eu vou ter que grutar de novo Só mata esses Sauros aqui de escudo E tá tudo certo Vou tentar pegar esse Chefe calando deles aqui Porque aí é herói Não tem problema Então deixa ele matar Volta, mas volta longe do exército Dá um miasma dele Tá morto, tá ótimo Ok, sobrou poucas unidades dele Vamos escravizar aqui Perdi algumas unidades Inclusive minha medusa Que é bem triste Vai começar a melhorar a arca negra Dos carinha que está no outro mar Para eu recrutar as unidades por ele Porque vai ser bem mais fácil Do que eu melhorar uma cidade aqui E é bem mais rápido também Já deveria estar fazendo isso na verdade Mas é tanta cidade para administrar Minha gente Mas agora que os servos do caos Deram uma entrega lá em cima Eu não preciso me preocupar tanto Só ali perto da região do Vórtice Que é onde eu vou ser atacado Com frequência Região de Skagg e tal E aí eu posso virar meus olhos Mais ali para o Kroger agora Que é uma ameaça mais iminente Espera, os anões liberaram A facção do Rojo de Ferro Houve uma rebelião Apareceu o Rojo de Ferro E eles mataram a rebelião Acho que é isso Não é possível que os anões Liberaram os Orques Sem aliança A rei da tumba Fica nas suas areias aí Porque eu não quero pisar ainda Porque eu odeio o calor Vocês estão me odiando? Não, está melhorando A minha confiabilidade está aumentando Lá vem as rebeliões Provavelmente alguma vai atacar nesse turno Já faz um tempo Que eu dou o soco de cerco aí Ou não Se você caga planos Um plano nem sempre é o bastante Às vezes você precisa de discernimento Outras vezes de clara evidência Mas a força bruta Sempre será necessária Conquistou vitória Sobre os homens lagartas Várias vezes Cadê meu atributo Por derrotar o Kroger? Está em falta, né? Acho que eu estou com tanto atributo Que o jogo não quer me dar Tá, vamos descer aqui Vem aqui para a Vigora do Vaughn Próximo turno você já alcança Balas, você primeiro aqui Ataca aí o que sobrou Do Zers do Kroger Não sobrou muito, né? Essa bandeira aqui de frenesi Coloca para... Essa outra carruagem do flagelo Eu vou resolver automático E provavelmente é quem vai morrer por isso É mais um lance pavorosa Volto aqui Precisamos recuperar o exército Agora veio É só porque defendendo não pega É só atacando, aparentemente A batalha acabou para o último defensor de Xótio Mas a guerra continua Derrotou o Kroger Ordem pública mais 2 Para a província local E defesa corpo a corpo Mais 10 Muito bem Tzarkhan, tchau Tzarkhan de novo Tá, dá para a gente atacar aqui com o Pardec Vamos fazer isso Perdi dois monstrinhos Vou subjulgar aqui E vamos ver o que acontece Lâmina gigante Uma espada imensa Que surpreendentemente Ainda é versátil em batalha É capaz de partir o adversário Ao meio com um golpe Só para me dar tempo também De defender ali Contra o Alastar que está vindo Ainda bem que ele está tomando Bastante atrição Até chegar aqui Aqui você está podendo recrutar Irmã da Aniquilação Já, né Mas vamos pegar aqui Uns bruxos do fogo Da perdição Tenta juntar essa galera Aqui Vou pegar mais um depois Desigurante da Aurora Pode melhorar você Você é o mais vulnerável Porto Salteador Também Ok, assassino Fracassou de novo Está difícil Aqui Não está um exército muito grande Mas não é pouca coisa também Tá, Malus Vamos recrutar aqui para você Mais duas sombras Dois patos suturnos Caminhão vindo com tudo Vamos descer esse carinha aqui Como eu disse Vamos começar a construir o exército dele Ele está com 33 de crescimento Ele tem crescimento Ele tem crescimento suficiente Para construir muita coisa aqui Coloca Esse aqui que dá reposição Para ajudar a galera O de sombra A gente já tem Pega o de cavalaria Então E aí vamos esperar Pegar o level 4 Vamos construir aqui Só umas pantalarias Para ele não ficar Completamente desprotegido Esse aqui Esse aqui na verdade 12 mil precisa Esse aqui aparece Na capital da facção E não estou precisando Dessas unidades em Hagraef Eu precisava lá com Malus Caco da Lua Construir esse daqui Seu Degator Seria interessante melhorar você Você está Bem exposta aí também Enfim Vamos melhorar tudo aí Que for possível Aqui Construir um desse Tira esse Vai até vai para cima Daqueles Skavens ali Quando eu terminar de conseguir Recrutar esses Bruxos do Fogo da Perdição Clarcar onde? A gente pode colocar Guarnição no level 5 Vamos fazer isso Para ficar sinistríssima Construir esse daqui Para aumentar o lucro E esse daqui também Para aumentar ainda mais o lucro E acho que é isso Vou mexer todo mundo agora Lobrem principalmente Toda hora eu esqueço Ok Você também já mexi É só a gente ficar agora Focando em melhorar Arca Negra E vai dar tudo certo Até o Kruger montar outro exército Acho que a gente está de boa Já estamos na região dos vampiros Aqui, né Eu nem sei se com esse exército Eu vou conseguir pegar a lâmia Para falar a verdade O Ingmar é o que eu também esqueço De mexer todo turno Então pode ser que eu perca O pôr de solteador Quanto? Espero que você seja Sangue bom E não cometa o erro De me atacar, hein Vamos lá, gente Amiguinho Kruger vai pedir paz Nem ferrando Está sem força nenhuma Mas se eu conseguir bater aqui No Kruger É, talvez eu espere Para atacar com o Ingmar ali O Malus ganhar essa batalha aqui de baixo Porque aí eu ataco Por baixo e por cima Essa Copa de Prata Se o Malekith declarar a guerra A gente já vai romper a aliança com ele Na verdade é só recusar a guerra Que eu não perco o meu vassal De qualquer jeito E o Malekith não vai descer Até a Lustre Para atacar ele Porque ele não está descendo Nem para atacar o Vortus Imagina descer até a Lustre Vamos lá, Khaos Eu estou torcendo Para vocês morrerem Eu só quero que parem De espalhar corrupção Na minha região Não tem evento pior que esse Não aguento mais vocês Toda hora ficar pedindo isso Quase declarando guerra Só para parar esses acordos Mas nem a Manola do Khaos Morreu ainda Os Skates vão tecapalhar Meu recrutamento Bom, eu defendei Que sou uma das bruxas Gente, então Eu já volto para vocês Ok, então eu vou chamar eles em escravos Sobrou só pouca unidade Dá para matar com o exército Da bruxa que está em cima Vou fazer só mais um turno Antes de a gente sair dessa parte Porque o vídeo já está ficando grandinho Espera aqui Uma parte que não dê Atenção, se possível Tem alguma região Que não dê atenção Acho que não, né Corrupção aqui está bem alta Ai ai Montanha sombria Melhorar você Aqui na arca negra Dá para melhorar também, né Vamos descendo aqui ainda Level 4 Esse daqui Reposição Cavalaria Esse daqui para a carragem do flagelo Tem que atacar as unidades dele de novo aqui Muito bem Atacar unidades aqui Nossa Elfa aqui Mitará Mitará mesmo Vai matar a rebelião Mitou Mitadas Mitará Espera aqui Poção de cura A gente já lê algumas vezes também Nessa campanha Bom, pega essa cavalaria aqui Que é a minha preferida Não tem nem por que pensar muito Aqui com você Vamos aumentar esse exército aí também Esse exército de sombras deu muito certo A gente já viu isso Então vamos colocar mais sombras Por que não? Aqui os skavens Mata todo mundo aí Nossa Quatro Elfas bruxas mortas Obrigado Resolução automática Sempre um prazer Até dá para eu vir proteger aqui O porto salteador E acho que ele não vai conseguir Ter alcance de atacar Cabral de Burgo Se eu fizer isso Então Pardec Vamos lá Venha laçar em frente No portão No portão Como é o nome? Porto salteador Não vexa-nos Rapidinho Vou mostrar esse daqui Tá, devem ter que mexer você já Em Malas Eu grito aqui mais um desse Mas da Monde? Não precisa que você faça um negócio pra mim Até aquela cidade deles ali embaixo Nem precisa ser aqui em cima não Aqui em cima deixa que eu cuido Assim que o Lobryn chegar também A gente vai pegar bastante desses povoados Costeiros aí dos elfos Já vou começar a circundar o Vordice com ele Só vou ficar um tempinho aqui nessa costa Na verdade pra recrutar mais guardas negras na garonde Ele vai correr, não é besta de querer enfrentar 20 monstros Lendas de Pardec já foram escutadas nessa região E seu exército de monstros É algo a ser temido Não é por menos que Pardec resolveu domar os monstros do Mazamundi Agora fez mais sentido ainda ter transformado ele em Vassalo Tinha nem pensado por esse lado Mas Pardec aceitou o desafio e domou até os monstros do Mazamundi Ninguém mexe com o nosso senhor das feras Quem procura minha audiência? Só lembrando que eu já coloquei a votação da próxima campanha no Discord lá Então fiquem ligados Porque depois que a votação acabar Não adianta enfim reclamar do resultado Não sou eu que escolho, são vocês Então vocês tem que ir lá escolher Provavelmente vou ter que lutar alguma rebelião ainda nessa parte, né? Tem muita rebelião rolando, não é possível Tá, então aparentemente vai ficar tudo pra próxima parte Batalha de Rebelião Ainda bem que eu tô cortando Senão não ia ter vídeo Estrito Regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa Passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública Só pra eu não esquecer aqui, Lobrin De você Nossa, mas tá horrível aqui Tempestade em todo lugar Tá, vem pra cá então Porque aqui não tem tempestade E a gente recruta aqui só A praga tempestada Olha como eu tô viajando Tá, vamos tirar então essa galera aqui Não preciso deles Vamos pegar carrascos Quatro carrascos Tira um desse aqui Recruta aqui Recruta aqui Recruta uma Hidra A gente já tem bastante monstro aí De carabes Se bem que carabes é o marinho, né Então pega mais uma carabes Só pra ficar condizente Malus Melhor aqui a cidade teótica Almirante Morro Já tá com seu barquinho level 4 aqui Já dá pra construir o negócio que a gente quer Preciso de 10 crescimento pra construir esse aqui Aí realmente eu não tenho Ainda não Mas de boa Vamos ficar aqui Recruta umas unidades aqui Desse aqui Pegar mais um corsar desse Malus Vamos começar subindo aqui Ver que ele já conseguiria recrutar nesse tempinho que a gente tá aqui Quase nada, né Só recrutar o Samba ali Samba lei Samba lei Samba bay Tá Ah, esqueci de recrutar mais o que aqui Irmãos da Aniquilação Vou pegar mais desse aqui Eu quero um exército sinistro desse aqui Que eu vou botar ela num cavalo também E a gente vai usar a exército só de cavalaria O caminhão veja o saco Que é o final do vídeo, né Não pode faltar Coloca aqui Ahn Bom, se perder alfas brusas A gente não tem como recrutar aqui Ainda Então só passa o turno Não tem muito o que fazer, né Ou a gente poderia É, não vou alcançar ele ali Se a gente subir aqui pro Sidra Thor Também não dá pra recrutar, né E tá tudo sob cerca aqui essa região também, né Sobe aqui, vai Vamos ver se eu consigo recrutar de melhor aqui Mas aproveita e me ajuda a cuidar daquelas rebeliões ali Ok Passa o turno Última vez A Lastar tá recuando pra cidade lá embaixo dele, né Por isso que eu quero que o Mazda Mundo destrua ela Inclusive ele voltou agora aí Espero que ele monte um exército bem forte Pra atacar os elfos Tá, heróis e inimigos Realmente não me interessa o movimento de vocês, gente Não sei por que eu não coloquei isso ainda Que herói só incomoda E você já sabe que se tem um herói pra perto ele vai te incomodar Não tem por que saber aonde que ele vai te incomodar Tomara que ele voltou a construir o exército dele, né Mas ele continua andando de uma cidade pra outra aqui Sem rumo nenhum Guerreiros do caos tá com um tequinho de força Ou seja, estão quase sendo destruídos Para a minha alegria Sempre bom quando eu não tenho que ir lá bater no caos Pra a invasão acabar Agora acho que vem a rebelião Não tem como fugir não Tem muita cidade de subcerco, velho Tá, vamos cercar a Anhaim Vamos cercar a Karagiyohudi Montei a Corcunda aí Mas vou me divertir, né Tá, vou ter que me defender do Monte Gumbad aqui agora Então já volto pra vocês Pra encerrar o vídeo Ok, vou ter os fumares em escravos Sobrou um pouquinho também Será que é a última batalha de cerca que vou ter que fazer? Não, já volto de novo Ok, escravos de novo Mais alguma rebelião? Só queria encerrar o vídeo só, sabe? Opa, deu certo Insurgentes, Sildra Thor Sobreviventes na ínfame rebelião de Harcaldra Foram encontradas nas montanhas do norte O seu senhor implora pela honra de liderar a expedição Para capturar em definitivo os traidores Você concorda e pouco tempo depois Os traidores acorrentados são trazidos para a Praça Central O que fazer com esses traidores imundos? Vou jogá-los nas forças assassinas Enviar as almas deles para o Príncipe do Escuro Sacrificar para Kaine Bem melhor Porque a gente ganha Imaculada em todo mundo Rivalidade incontrolável Quando o ódio arde profundamente em sua alma Não há outro motivo para se viver Exatamente, essa é a minha filosofia de vida Bom, gente Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Malos Na próxima parte vamos tentar matar aqui A facção do Krugard de vez Já estamos ali com a Arca Negra prontinha para recrutar umas unidades melhores para o Malos Que já estamos aí na parte Acho que essa aqui é a 19? 19? Enfim, eu não lembro Já perdi a conta E até agora ele estava só com a unidade básica De lança soturna, espada... Pavor... Lança soturna... Não Na conta, cara Espada soturna e lança pavorosa E agora finalmente ele vai ganhar o upgrade de exército dele Pelas batalhas que virão aí na frente Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte Até a próxima e falou